É, infelizmente, como eu disse, eu vou ter que levar minha vó no jiu-jitsu Decepcionei vocês, foi muito grave Que pena, né? Isso aqui, ó, isso aqui não cai É incaível É incaível O Evoi decepcionou e muito Que triste, o Evoi, que triste Você que é moderador do ex do Pietro na Twitch Vai lá, manda uma mensagem, reclama com ele Fala, ó, o Dan prometeu se você ganhasse Ele não cumpriu a promessa Boa noite, Evo E aí, Dan, tudo bom? Cara, eu tô esperando pra você raspar a cabeça, hein? Como assim? Raspar a cabeça? Fala aí pro pessoal que não dá Não, não, você falou tem que fazer Pra minha primeira vitória Você falou que você ia raspar a cabeça Eu também, pessoal Você tava assistindo a live aqui, você tá enrolando O Evo pediu, vocês estão pedindo aí Muitas pessoas pedindo, então Vamos fazer o seguinte, vamos raspar assim, Evo Mas ficou legal, né? Tchau, tchau Obrigado.